E aqui dentro do estúdio, Ana Bezerra tira dúvidas sobre direito digital, direito virtual. Você pode mandar dúvidas pra cá pelo nosso WhatsApp 12981352908. Ana, a gente falava no primeiro bloco sobre fake news e chega aqui mais uma pergunta sobre esse assunto do José Bonfim de Mauá. Como podemos denunciar a pessoa que compartilha essas notícias falsas a nosso respeito e que acaba em divórcio, ele diz aqui. Ou seja, uma coisa muito séria. Quais os meios legais pra se denunciar? A quem eu devo procurar? Primeiramente, você vai até uma delegacia, né? Se possível, é uma delegacia especializada nesse tipo de crime virtual. Mas você também pode denunciar em qualquer outra delegacia e você também pode procurar o judiciário pra isso, né? Procurar um advogado e aí ele vai tomar todos os meios legais nesse sentido, né? Inclusive aí você leva os prints, leva as provas, né? Em relação a isso. E aí o juiz vai analisar, né? Se é um caso de calúnia, se é difamação, se é injúria. E aí tá bem relacionado aos crimes contra a honra. Ok. Falando sobre crimes contra a honra, tem uma pergunta também relativa a isso. A Maria Madalena, que é de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, ela diz o seguinte. Minha filha me xinga e faz ameaças pelo Facebook. Eu não tolerei. Eu a bloqueei. O pior é que ela é menor de idade, tem 13 anos. O que fazer nesse caso? Envolve calúnias pelas redes sociais. Nesse caso fica bem complicado, principalmente porque no Brasil o menor não comete crime, né? O menor comete infração legal. Então, é interessante porque nesse caso a gente chamaria a mãe dela. E como ela está direcionando a mãe... A mãe é a vítima. Nesse caso fica bem complicado, mas ela pode procurar aí o juizado da infância e da juventude, pode procurar também o conselho tutelar, porque tem que observar com quem está, na verdade, o pátrio e o poder dessa criança, quem está com a tutela dessa criança. Porque aparentemente não é com a mãe. Não é a mãe, porque o máximo que ela fez aí, por exemplo, foi um bloqueio no Facebook. Então, eu imagino que uma mãe, se ela soubesse disso, ela vai conversar com a filha, né? Enfim, e ela não faria, assim, um bloqueio diretamente, né? Tentaria de uma forma de tentar conversar com ela. Se estivessem juntas. Se estivessem juntas, né? Então, neste caso, ela deveria realmente procurar aí o conselho tutelar e fazer a mediação com o responsável dessa criança. E aí o juiz, né? Ele vai dar, assim, uma medida educativa para essa criança, né? Em por que se trata de uma criança. Olha só, a Edith Galvão, de Porto Alegre, escreveu uma mensagem bem longa aqui. Eu vou tentar resumir. Ela escreveu um comentário numa página de Facebook. A dona da página não gostou do comentário, embora ela disse que não tenha sido ofensivo. Só que uma outra pessoa, uma advogada, escreveu um comentário sobre a Edith nessa mesma página em público. E foi um comentário desagradável, inclusive falando sobre a vida pessoal dela, da Edith, vida sexual da Edith. A Edith mandou um e-mail para essa advogada dizendo, olha, eu quero que você apague o post porque isso está me ofendendo. A advogada não deu resposta. Agora a Edith está com medo de que a advogada acabe criando algum problema e processe a Edith por conta de ter mandado esse e-mail. Existe essa possibilidade? Quer dizer, a possibilidade existe sempre. Legalmente. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Ela é advogada, ela é juíza, ela é promotora. Todos são iguais perante a lei. A Edith, nesse caso, de acordo com o que ela narrou, pelo menos, né? Ela não teria feito nada de errado, assim, não cometeu nenhum tipo de crime. Então, como a advogada poderia ali, né, responsabilizar? Ela não teria, assim, como. Mas é claro que ela, talvez assim, fosse uma pessoa assim, ah, ela não foi envolvida com o judiciário e fica com um pouco mais de medo por ela ser advogada. Mas, enfim, assim, perante o judiciário, perante a lei, todos nós somos iguais. Ok. Agora, a Edith só queria que a ofensa fosse apagada, não foi apagada. Então, ela teria que conversar, né? Então, ela teria que buscar agora a justiça, já que não teve nem o e-mail respondido. E ela também não quer procurar a justiça, a gente observa aí também que ela escreveu que ela não quer procurar o judiciário, porque o melhor meio aí seria realmente ela procurar um advogado, e aí uma advogada contra uma advogada. E aí a conversa aí ia dar tudo certo, né?